o vídeo de hoje é isso aqui a gente vai fazer uma caixa com triton sb aí vocês acompanham o vídeo aí é um vídeo da hora para quem quer aprender né a caixa muito muito da hora essa caixa aqui só pra mim fazer fazer esse projeto aqui foi quase um mês aí foi um projeto encomendado aí com o cliente aí só que eu vou disponibilizar ele pra vocês aí de brinde então esse projeto que eu fiz mas vai ter várias versões para esse projeto aqui é que esse projeto que dá pra você colocar aqui ó um toca acender aqui embaixo tudo tem espaço aqui depois de um desenho aqui vocês poderia colocar uma corneta e um médio então vai de cada um mas esse projeto aqui é um projeto trio né um projeto aqui de alto desempenho e outra coisa que atrás da caixa aqui é dá pra colocar bateria montando grande coisa e projeto bem top essa caixa aqui é mais mais um protótipo do projeto né que é para mim desenvolver esse projeto teve que fazer uma caixa para mim ver como ia ficar né aí vou tá compartilhando também pra vocês aí acompanha o vídeo aí e 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 aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto